Vamos para a aula 10. Como utilizar o comando EXTEND, que é estender. Vou fazer uma linha, L, aperto ENTER. Vou fazer outra linha, L. Agora, o objetivo é fazer com que a linha se encontre. As duas linhas vão se encontrar. Vou selecionar as duas linhas e vou apertar E e X. Vai aparecer EXTEND. Aperto ENTER. E agora é só estender. Existe outra forma também de usar o comando, mas eu acho mais fácil selecionar todas as linhas para facilitar o processo. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho várias linhas para se encontrar. Eu vou dar o comando uma vez só, porque eu vou ter selecionado todas as linhas. Selecionei as linhas, aperto E e X. Aperto ENTER. Aí, agora, é só começar a estender. Assim, o processo fica mais rápido. Por exemplo, aqui, se eu precisar ver até essa linha, é só aplicar novamente. Entendeu? É mais fácil do que ficar selecionando linha por linha. Então, por isso é importante selecionar todas depois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.